Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, chegou o vídeo aguardado, porque todo mundo ama, que são os vídeos, os livros, na verdade, do mês, os livros lindos do mês. Nossa, eu já comecei bem com o vídeo, vocês estão reparando, né? Mas nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre as minhas leituras, falar o que eu li, qual a nota que eu dei, quantas estrelas, no caso, de 0 a 5, e fazer uma mini resenha aqui deles, tá? Falar o que eu achei, um pouquinho da sinopse, então vamos lá. Vários livros daqui eu já comentei em outros vídeos no canal, então eu aviso vocês quando eu for, enfim, falar um pouco menos do livro, porque eu já comentei antes, né? Mas, enfim, bora lá começar esse vídeo, então. Bom, o primeiro livro que eu li, então, no mês de julho, foi OTP Ampar Perfeito, que, na verdade, foi um audiobook da Rai Tavares, que é uma fanfic da Camila Cabelho, eu não sei falar o nome dela direito, vamos ignorar, e do Shawn Mendes, e eu fiquei, tipo, obcecada por ele. No começo de julho eu tava meio sem tempo de ler, então eu tava ouvindo um audiobook enquanto eu trabalhava, e funcionou super, gente, eu ouvi pelo Storytel, eu assinei lá o período grátis deles, e foi maravilhoso, porque eu me conectei, mesmo assim, com os personagens, é uma história bem rapidinha, bem gostosa de se ler e ouvir, então, basicamente, ali a gente vai ter dois personagens, né, a Caroline e o Samuel, e os dois já são famosos, né, eles estão ali na carreira deles de músicos, e o Samuel, ele já tá mais consolidado, assim, e a Caroline tá numa banda, então, eles acabam se conhecendo, compondo uma música juntos, e o que eu mais achei legal é porque, como é fanfic, né, é bem próximo, assim, da realidade, então, as coisas que a gente imagina que eles passam com produção, com mídia e tal, e também que as músicas, assim, reais, né, do, por exemplo, aquele dueto que eles têm junto, I know what you do, o que? I know what you do last summer, I know what you do last, what you did, gente, como é que fala? Aquela música deles lá, que eles cantam juntos, é, acho que foi o primeiro feat deles, enfim, então, eu achei isso muito legal, porque fica bem mais real a história, né, então, eu fiquei, depois que eu terminei essa fanfic, eu fiquei, assim, obcecada pelos dois, e foi incrível, assim, então, pra este livrinho, eu dei quatro estrelas. Minha próxima leitura, eu também amei, que foi Bad For You. Já não lembro mais... Aqui a gente vai conhecer o Luke, ele é um quarterback do time de futebol americano da universidade, então, já amo, né, e ele é, tipo, não tá com espaço ali, na verdade, dele pra um relacionamento, porque ele quer estar na NFL um dia, então, ele não tem espaço ali pra se envolver com alguém, é, tipo, um relacionamento sério, sabe? Tá muito focado na carreira dele, mas ele conhece a Faith, eu não sei falar o nome dela direito, mas essa protagonista, ela também tá bem focada ali, ela tá começando a estudar agora, então, ela tá focada no objetivo dela, nos estudos, apesar de que ela não queria fazer o curso que ela tá fazendo, ela foi obrigada pela mãe dela, o sonho, na verdade, dela é ser bailarina, então, já me conquistou também, só que eles vão se conhecer, e os planos vão mudar mais drasticamente do que eles imaginavam, sabe? Então, apenas isso que eu vou dizer, mas, é incrível, essa história também me prendeu muito, eu amei conhecer esse casal, e aí eu fiquei meio obcecada por New Adult, assim, vocês vão ver que depois tem algumas outras leituras, mas, enfim, eu estou até agora nessa vibe universidade, jogadores, e quero ler todos os livros assim, eu só dou uns espacinhos pra não enjoar tanto, mas, amei demais, e dei, num total, quatro estrelas também. Aí, gente, começou a maratona literária de inverno, do Geek Freak, né, que foi do dia 10 ao 24 de julho, então, foram quase todas as minhas leituras do mês, e nessa maratona eu li cinco livros, então, mas já tem vlog aqui no canal, tanto que eu dividi com parte 1 e parte 2, um vlog pra cada semana, né, e lá eu já falei tudo durante a leitura, o que eu achei, as sinopses e tal, então, eu acho que ficaria meio repetitivo eu falar aqui de novo, até porque eu também fui comentando um pouco lá no Instagram, então, eu acho que ia ficar meio chato ficar falando toda hora a mesma coisa, então, por favor, vamos lá assistir o vlog, tá bem legal, bem completinho, eu só vou falar mais por cima aqui agora sobre esses livros, tá? Então, o primeiro da maratona foi Vidas Cruzadas de Noivas em Las Vegas, esse aqui é um livro que vai contar basicamente, são acho que sete contos, se eu não me engano, e todos eles têm um casamento em Las Vegas, né, obviamente, e essas histórias estão bem interligadas ali, alguns personagens acabam aparecendo em outros contos também, e esse foi um livro que eu dei duas estrelas e meia, e até hoje eu não sei se é exatamente essa estrela que eu gostaria de ter dado, mas, eu acho que faltou muita coisa, assim, sabe, desenvolvimento de cena, desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de diálogo, eu acho que a ideia da história era boa, mas faltou desenvolver. O próximo foi o Diário de Anne Frank, que é esse aqui, e na verdade eu não li nessa versão, porque depois eu percebi que ela era meio incompleta, eu dei estrelas pra esse livro, e aí todo mundo começou a me julgar no meu vlog, mas eu vou explicar, eu não tô dando estrelas, obviamente, pelo que ela passou, e pela história em si. Quando eu leio não ficção, a quantidade de estrelas, a nota que eu dou, obviamente não é, pro livro, pra história, pra personagem, porque eu vou estar julgando a vida de uma pessoa, principalmente a Anne Frank, que viveu uma tragédia. Então, assim, não é por isso a nota, tá? A nota é pela minha experiência de leitura, eu gosto de notas pros livros, e acabei dando nota pra esse também, mas é só pra experiência de leitura, ok? Então, se eu me emocionei muito, se eu chorei, se eu fiquei com muita pena, sei lá, tipo, qualquer sentimento que eu tenha tido, bom ou ruim, é isso que eu uso de critério pra dar a nota, ok? Então, por isso, a nota de Anne Frank foi 4 estrelas, e é isso. Aí, vamos lá, era Príncipe Mecânico, foi outra leitura, que eu não posso falar muito da sinopse dele aqui, porque é a continuação de uma trilogia, então, basicamente, se eu falava sem spoiler do que acontece no primeiro livro, mas eu quero dizer que eu estou completamente rendida, apaixonada e viciada por essa trilogia, e não vejo a hora de continuar, de terminar ela, vocês podem ver pelas marcações aqui, que eu realmente gostei bastante da história, eu marquei muita coisa, porque esse livro é perfeito, e dei 5 estrelas, porque ele merece, porque ele é maravilhoso, ai, não tem nem palavras, é perfeito, leia um incrível maravilhoso, é isso. E aí, também li uma proposta e nada mais, que é este livrinho aqui, ó, ele é um romance de época, e infelizmente, eu não gostei, eu dei 2 estrelas e meia, porque aqui a gente vai ter 2 protagonistas, obviamente, uma mulher e um homem, e a mulher, ela vai, basicamente, ali, ter um pequeno acidente, o cara vai lá cuidar dela, e aí, eles se pegam, e é isso, esse é o livro, mentira, essas são as primeiras páginas, mas nada demais acontece, nesse livro é basicamente isso, eles ficam nesse vai e vem, nesse clichêzinho chato, porque eles já são mais velhos, já tem, acho que 30 e poucos anos, e fica nesse lenga-lenga, ficou me irritando, não sei, gente, não consegui me conectar aos personagens, não consegui nada, e eu dei 2 estrelas e meia, porque eu acho que uma parte aqui do passado deles, por ela ser viúva, e ele ter passado por uma guerra, foi bem legal, mas eu acho que poderia ter explorado, mais disso, sabe, porque o livro teria ficado mais interessante, então, mas essa parte eu gostei, e o romance deles no finalzinho, assim, foi até legal, mas, não, não rolou pra mim, e aí, o último livro que eu li na maratona, foi Antes Que Ela Diga Não, também comentei lá no vlog, e basicamente, esse livro também é de universidade, pois eu estou amando livros, assim como eu já disse, aqui a gente vai conhecer a Sophie, e o Derek, eles estão na universidade, ele já é veterano, ela tá ali no primeiro ano, e aí, o que acontece, galera, o Derek pega todo mundo, né, do estilo, que cada um, cada um está com uma, e a Sophie acabou de chegar ali, ela teve um passado muito traumatizante, que ela não consegue se aproximar muito das pessoas, principalmente os homens, então ela fica meio retraída assim com ele, não quer papo, mas, aí, ele vai lá conquistar ela, ele fala, não querido, não quero você, aí ele fala, o que? Um desafio, então vamos agora, eu vou ficar com você, e aí, ele fica aí atrás dela, e ela fica tipo, não, não quero, aí, eles se tornam amigos, eles, é, concordam em ser amigos apenas, porque ela não gosta que fique dando em cima dela, aí, eles vão ser amigos, né, só que aí acontece o que? Né, vocês já sabem, amigos com benefícios, e aí, eles ficam tentando lutar contra isso, mas, enfim, é ótimo, é um new edit maravilhoso, esse aqui eu dei 5 estrelas, porque realmente, foi tipo, incrível pra mim, eu amei como foi abordado, é, os personagens, eles são muito reais, e amei tudo, toda a construção da história, todo o cenário que a autora criou, os personagens super envolventes, super cativantes, e que me apaixonei completamente por eles, e tô doida pra continuar essa trilogia também, e é um livro super rapidinho, pequenininho pra ler, então, também super recomendo por conta disso. Próximo livro que eu li em julho, então, agora fora da maratona, né, foi o livro Sem Honra, da Letícia Ferreira, e gente, que livro, meus amigos, que livro, nossa, perfeito, vamos contar a história, esse aqui eu não falei com vocês ainda, falei só, falei no Instagram sobre ele, lá no story, e postei um videozinho no TikTok também, inclusive, vai lá ver também, porque tá super legal, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Bom, aqui a gente vai conhecer a Sofia, ela é uma garota que morava ali com o vô, ele faleceu, ele não era muito bom pra ela, mas deixou uma herança, ela achou que fosse ser uma super herança, mas era, tipo, um sítio caindo aos pedaços, e aí ela teve que arranjar emprego e outras coisas pra poder se manter, e um desses empregos era de faxineira, e aí ela estava numa mansão, lá numa pousada, e ela foi limpar o banheiro, ela falou, por que não entrar nessa banheira aqui, né, pra eu nunca entrei, nunca vi como é na minha vida, vou entrar. E aí ela está na banheira, só que Matias chega, quem é Matias? É o dono da pousada, basicamente, assim, tipo, o cara super rico, e aí ele chega ali pro aniversário dele, inclusive com toda a família dele, e ouve uns barulhos, ele vai ver o que aconteceu, é o quê? Sofia, na banheira dele. Aí já temos um primeiro encontro super catastrófico, engraçado, e de vergonha alheia, mas é muito divertido, é muito engraçado, eu rachava de rir, quando eu li ele, e aí o que acontece? Eles, né, estão falando, tipo, oi querida, tudo bom, vou estar na minha banheira? Aí, o que acontece é que, a chefe da Sofia, a cara lá, a moça lá que, a cara lá, bacana, a moça lá que cuida de tudo, da limpeza, vê os dois, e aí, pra Sofia não ser demitida, ela fala o quê? Putz, meu namorado aqui, a gente se reencontrou, nossa, muito tempo. E aí, o que acontece? No fim, eles acabam noivos, porém, eles se odeiam, porque eles descobrem que os dois querem a mesma propriedade, que é o sítio dela, e aí, viram o Enemy to Lover, junto com o namoro de mentirinha, romance de mentirinha, sensacional, e esse casal é tudo pra mim, estou completamente apaixonada por eles, eles são incríveis, perfeitos, maravilhosos, e é isso, gente, já falo que é um livro bem adulto, tá, já fiquem atentos aí, não digam que eu não avisei, mas é simplesmente maravilhoso, o Letícia está de parabéns, a escrita dela é muito, muito, muito boa, muito envolvente, muito fluida, muito gostosa de ler, e os personagens são maravilhosos, gente, nossa, são maravilhosos, o passado deles, o final, o plot twist do final, acabou comigo, então assim, leiam esse livro, depois vocês vêm me contar, porque é maravilhoso. E o último livro então que eu li em julho foi A Volta ao Mundo de Laura Magalhães, e gente, que livro divertido, fofo, maravilhoso, ele vai estar disponível amanhã na Amazon, dia 4 de agosto, tá, por favor, usem o link, vocês vão arrasar, vocês vão amar essa autora, juro pra vocês, a escrita dela é muito gostosa, e é basicamente aqui, deixa eu contar a história primeiro, né, bom, aqui então a gente vai conhecer a Laura, quem é a Laura? Laura é uma menina que tem a vida inteira planejada, não gosta que as coisas saiam do seu controle, e é demitida, olha só, sou quase eu, só não fui demitida, graças a Deus, mas, basicamente, Laura sou eu, super racional, super planejada, super controlada, eu descrita em uma personagem, eu me vi muito na Laura, que não se arrisca tanto, que não tem tantas histórias aventureiras pra contar, mas que quer ter coragem pra mudar isso, e aí depois que ela é demitida, que acontece, ela fala, cara, eu vou fazer uma loucura da minha vida, eu vou ser aventureira, porque eu não quero nem saber, eu vou dar uma volta ao mundo, inspirada pelo livro favorito dela, e aí, ela vai dar uma volta ao mundo, e conhecer quatro países diferentes, incríveis, as descrições dos países são incríveis, parece que eu estava lá, inclusive foi uma das coisas que eu mais gostei, porque me confortou bastante, nesse momento que eu não tô saindo de casa praticamente, então me confortou bastante poder viajar através da personagem, com as descrições da Fernanda, que é a autora, as descrições dela foram incríveis, porque ela faz a gente se sentir lá, sabe, então, isso eu já amei, já me identifiquei com a personagem, já amei as descrições, e amei que ela teve coragem pra seguir uma coisa que ela queria muito, e teve perrengue de viagem ali no meio, teve lugares incríveis, mas também teve o que? O encontro inesperado no avião, porque no avião temos quem? Temos Guilherme, Guilherme é um menino que ele é apaixonado por música clássica, ele toca violino, e ele ganha a vida dele ali no Rio de Janeiro, dando aula particular, em festas e tal, e aí que ele tem uma oportunidade de participar de um concurso internacional, e ele faz essa viagem, e aí, neste avião em que ele encontra a Laura, a Laura simplesmente começa a conversar, eles começam a conversar, assistem um filme junto, super romântico, mas, na hora de se despedir, a Laura faz o que? Beija ele, gente, doida, porque, ela nunca fez nada impulsivo na vida dela, e agora ela tá fazendo de tudo, e aí eu amei, porque eles logo, tipo, foi meio que um amor quase à primeira vista, entendeu, um amor ao primeiro encontro, assim, e eles são muito, 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 muito fofos, e assim, gente, é uma história, muito pra gente sonhar, pra gente deixar o coração quentinho, pra viver ali com os personagens nesses momentos incríveis, mas o único problema deles é que cada um vai pra um lado, né, ela vai pra Londres, ele vai pra Viena, e eles se desencontram, então a gente vai ver como que eles vão fazer pra consertar isso, pra, se eles vão ficar juntos, enfim, é maravilhoso esse livro, perfeito, amei a escrita da Fernanda, é, tipo assim, maravilhosa, o livro maravilhoso, apenas leiam por mim, por favor, e quem não gosta de Hot, não se preocupe, não tem Hot, mas é fofo, lindo, new edit, do mesmo jeito, tá, personagens incríveis, cenário incrível, escrita maravilhosa, então é isso, espero que vocês gostem desse livro, porque eu amei, e foi esse o vídeo, gente, esses foram os livros que eu li em julho, li até bastante, acho que base por conta da maratona, fiz tibiar, tudo mais, fiquei bastante contente com as minhas leituras, espero que vocês tenham gostado também, de acompanhar esse vídeo, as minhas leituras, me conta aqui o que você deu, se você já conhece algum desses livros, e é isso, espero vocês no próximo vídeo, então não se esquece de se inscrever no meu canal aqui embaixo, dê um like nesse vídeo, se você gostou desse vídeo, e me segue lá no Instagram, é o Estante de Romance, a gente sempre conversa por lá, tô na Twitch também, no TikTok e várias outras redes sociais, todos os links aqui embaixo pra vocês, e é isso, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau!